Oi, eu vejo que você é muito estourada em BH, mano. Graças a Deus. Malandro, eu tava vendo uns bailes dela em BH. Outro mundo. Pai, parece que, tipo, você fala, caralho. Em BH é muito da hora, né? Que os dançarinos dela dançam no estilo de BH, né? Dançam, não, na real, tipo assim. Mano, a mulher que é brava, vamos falar mais uma vez. Qual que foi a fita? É que, tipo assim, galera, os meus shows eu costumo, porra, me inspirar. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito militante. Eu já ocupei vários lugares. E nesse lugar que eu ocupei, eu ficava com muitas pessoas da arte mesmo, da cultura mesmo. E eu sempre assistia a peça de teatro. E minha tia Leris, inclusive, eu quero mandar um beijo pra minha tia. Quero agradecer muito a ela, que ela sempre me levou em teatro. Então, eu comecei a olhar o meu show como um teatro, tá ligado? Então, eu falava pros meninos, meu, nós vai tá em Belém do Pará? Cês vão dançar o passinho do Belém do Pará. Cês tão em BH? Cês vão dançar o passinho de BH. Então, eles sabem dançar tudo. Brega, passinho não sei de onde. E eu mando eles aprenderem tudo. Entendeu? Que nem Belém do Pará, nós chegamos lá, mandamos os passinhos de São Paulo. Aí nós pausamos um pouco e põe nos beatsinho dele acelerado do jeito que eles gostam. Sal, sal. De cantar assim, tá ligado? É. Eu sou de lá, cara. Eu estudo, cês é de lá? Eu estudo. Cada lugar que eu vou, ah, BH tem isso. Vamos colocar isso na hora do show, porque as pessoas vão ficar felizes. Tamo representando a raiz deles de lá. E na hora que cê coloca, como que é a reação do público? O quê? Gritaria demais. As pessoas, não à toa que um dos melhores shows funkeiros femininos são o meu, né? Tipo, mano, é eu sozinha no meu gogol, DJ, os dançarinos e já era. Acabou, não tenho segunda voz nem nada. É. Muito louco essa preocupação, mano. Porque realmente o povo, outros estados, eles amam esse tipo de coisa. Vocês não têm noção do quanto que eu levo a sério esse bagulho de cantar. Eu não canto funk só por cantar porque eu quero mídia. Eu canto porque eu quero fazer história, mano. Eu quero, tipo, ser igual a Ivete Sangalo. Na história, fala aqui no nome dela. Ivete Sangalo. Porra, Ivete Sangalo. Isso é louco. Porra, Ivete Sangalo. Se ela for fazer um show hoje aí, ela pode ficar três, cinco anos sem lançar a música, ela continua com você, não quem? Ivete Sangalo. A Joelma, então. A Joelma. Pô, eu quero ser uma mulher empoderada igual a ela, mano. As mina é pica, entendeu? E essa é a minha história. E se daqui pra frente, o resto da minha vida, eu poder levar em pó o nome MC junto com o Drica, eu ficarei muito grata. Mesmo que eu esteja cantando um reggae, mas eu tô lá, MC, Drica, reggae. Entendeu? Eu quero sempre estar representando o total. Tá ligado? Caralho, que foda, hein, mano? Eu amo o que eu faço. Eu amo muito, muito a música. Uma dessas minas nunca chegou em você pra trocar uma ideia? Quem? Tipo, uma Ivete Sangalo, uma Joelma da vida. Pô, mano, não. Eu não sei se é porque eu sou muito recatada. Eu não sou muito de colar, assim, nos lugares onde os outros famosos vão. Eu sou tímida também, tá ligado? Você gosta do seu rolê. Isso, eu curto o meu rolê. E, tipo assim, eu sou muito tímida. Por mais que o cantor lá vai, exemplo, Zeca Pagodinho tá te seguindo. Ele me seguiu, eu segui de volta. Mas mesmo assim, eu fico, meu Deus, eu mando uma mensagem. Não, ele já vai achar que eu vou querer fazer feed. Aí eu fico só, tipo, ali curtindo foto. Tipo, ó, eu te curto. Tá ligado? Tô ligado aqui que você me seguiu. Entendeu? É, eu te curto. Mas eu sou muito tímida. Que nem todo mundo mandava no meu direct. Que nem você postou um stories. Eu quero uma mina pra trazer aqui, não pode pá. Todo mundo começou a me mandar. Drica, vai lá, Drica, vai lá. Só que eu fiquei como? Não, deixa os caras chamar, não sei. Ela já tinha chamada. É. Já rolava o nome dela há muito tempo. Não, mas só caí. Que nem, eu sou como? Tímida. E também essa minha timidez faz com que as pessoas acham que eu sou mal. Falar, não, não sou mal, parça. Às vezes, o do Juan tá aqui, eu tô aqui. É sério, você é tímida, mano. Não, eu às vezes também não tenho o que falar. Com o cara. Vou falar o quê aí, do Juan? Tudo bom? Tudo bom? Você gosta de pão? Porra, é sério, mano. Então, as pessoas têm que parar com isso. Aqui tem muito artista que é com pé e pá. E tem assunto da casa do caralho e pá. Eu gosto de chegar no meu lugar assim, tá? Fumar meu baseadinho. Tomar meu drink. Suave. Ficar suave.